Fala aí meus queridos, primeiramente, mais uma vez, não, fala aí meus queridos, ontem do vídeo que postei falando do CD aí, que a galera que está dando um apoio aí vendeu 5 CDs, então vamos aí abrir os CDzinhos aí e autografar aí, vamos ver, chega mais aí ó, os meus amigos aí que estão me dando uma força, aí ó, obrigado mesmo aí pelo apoio de vocês aí que compraram o CD, como eu falei é de grande ajuda, eu sei que isso daqui é uma mídia física, como eu falei no vídeo né, que tem muita pirataria e tudo mais, eu sei que o pessoal que está comprando realmente é para me dar uma força, para estar valorizando o artista aí, eu fico sem palavras, eu sei que é uma coisa simbólica, porém foi feito com muito esforço, foi difícil pra caramba, processo de gravação, contratação de músico e refaz gravação e tudo mais, então tá aí meus queridos, quero já agradecer de coração esses 5 que compraram o CD e você que tem interesse acesse aqui o meu celular, você pode mandar um whatsapp, comprar diretamente comigo, você pode pagar com boleto, com cartão, como você achar melhor, é nóis, pronto, eu tô falando faz meia hora, pronto, fala meus queridos, eu, peraí, não tá pegando meu pé aqui? Não, 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 não fica feio né, fala aí meus queridos, depois do vídeo que postei, falando do pessoal que pode me ajudar, você não tá filmando a cozinha né, só tá filmando aqui né? Amor! Beleza, de novo, de novo, pode ser esse mesmo, pega mais aqui da lá, eu tô vendo o que eu tô fazendo, é quando eu filmar, quando eu assinar você vem aqui, tá? Tchau! Tchau.